O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que reforça o orçamento da Polícia Federal em 102 milhões de reais para permitir a retomada da emissão dos passaportes. O serviço está suspenso desde o dia 27, às vésperas das férias escolares, por alegada insuficiência de verbas da PF. Inicialmente, o recurso destinado à Polícia Federal seria retirado do orçamento do Ministério da Educação, o que causou polêmica entre os parlamentares. Em seguida, o Ministério do Planejamento alterou a fonte de recursos e retirou o verba que inicialmente iria para o pagamento de convênios com organismos internacionais. A matéria segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Após a liberação dos recursos, a retomada do serviço vai depender da PF, que deve ainda informar sobre os envios pendentes do documento. Os agendamentos têm sido feitos normalmente, mas sem prazo para a entrega do documento.